Música Foi realizada pela Secretaria Municipal de Educação a Jornada Pedagógica 2022 com a participação de professores, diretores e vice-diretores da Rede Municipal de Ensino para o planejamento do ano letivo e tomada de decisões nas ações pedagógicas A gente precisa saber a importância de cada um de nós hoje se falando em educação, nós todos somos importantes nesse processo Alunos, pais de alunos, professores, vereadores, secretários e eu que já estou Todos nós temos uma importância O fracasso e o sucesso foram juntos A gente não pode atribuir o fracasso aos outros Tem que atribuir a nós mesmo e o sucesso da mesma forma Então eu quero dizer assim, bem singelo De que essa noite vai ser muito importante na volta às aulas Dois anos sem aula presencial É um desafio para todos nós, para o mundo todo A conviver, a ficar em casa Até então fomos convidados a ficar em casa E hoje fomos convidados a começar uma nova atividade Esperando dois anos parados na questão da educação Sobretudo da educação A educação remota foi um desafio Não só para os alunos, mas para os professores Eu sei do trabalho que foi para o professor Nesses dois anos de ensino remoto O professor trabalhou muito mais que dobrado E isso tem que ser jogado dentro da nossa sociedade A nossa sociedade precisa entender isso Que o professor não parou durante esses dois anos Ele trabalhou e trabalhou muitas das vezes sem nenhuma condição para esse trabalho Ele a cada dia se reinventou Então a gente agradece a Deus Também queria agradecer ao excelentíssimo senhor prefeito Alguém Figueiredo Rebomar Por ter me convidado para essa missão Eu acho que é a maior missão na minha vida profissional Quando você me convidou, eu disse Vamos fazer alguma coisa diferente Você prontamente bateu na mesa e falou É para isso que eu me convidei A jornada deste ano trouxe como homenageado O saudoso maestro José Benedito do Amaral Um dos fundadores da filamônica Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas Que tanto contribuiu para a formação e crescimento dos macauenses A jornada pedagógica proporcionou espaços de reflexões Em torno das políticas e propostas pedagógicas Para a educação básica no município Bem como foram abordados os protocolos para a volta às aulas presenciais Também foi protocolado o projeto de lei Que autoriza o gestor público a pagar 60% dos precatórios do Fundef Aos professores efetivos da rede municipal de ensino Que segue para a aprovação do projeto na Câmara de Vereadores Para que o gestor municipal possa executá-lo E criar um plano de pagamento do recurso Prefeito municipal de Macaúbas, Estado Federal da Bahia No uso e exercício das atribuições por lei Faz saber que a Câmara Municipal de Macaúbas aprova E eu sancione a seguinte lei Fica estabelecido que os recursos oriundos de precatórios judiciais Relativos à complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental E de valorização do Magistério que devem ser levados pela União Federal No município de Macaúbas, Bahia Por força de precatório judicial Relacionado ao processo Ação Civil Pública Número 0025945 de 2003 Que tramita na Justiça Federal Serão utilizados na forma prescritas nesta lei Do valor integral a ser recebido pelo município de Macaúbas Procedente do precatório judicial Objeto da presente lei Destinar-se lá 60% das verbas do precatório do FUNDÉ Aos profissionais do magistério Que estavam em agilidade Aos profissionais do magistério